Tô abrindo, só um instantinho. Tá no ar. Tá no ar. Mas deixa o pessoal entrar que não começaram. Muito bom. Glauco, você está devidamente confinado em casa? Estou confinado. Nos últimos 94 dias eu saí duas vezes de casa. Nossa. Gente, é insuportável isso. É insuportável. Nossa, tô cansado. Tô cansado. Eu tô trabalhando, aí chega final de semana, a gente não tem o que fazer, eu fico assim, maluca. Saí, andar pra rua. Já fiz isso várias vezes, só caminhar longe de todo mundo. Mas é muito difícil. Não tá fácil mesmo. Realmente não tá fácil. Eu saio a semana toda. A gente tem que tem que entrar nessa nova fase. Agora que é sair de casa com responsabilidade, com cuidado, seguro, mas nós vamos ter que sair, né? Não dá pra ficar muito mais tempo fechado. Vamos ainda levar muito tempo até poder abandonar máscaras e todos os outros aparatos. Não temos que nos acostumar com esse novo normal, não tem dúvida. É verdade. Vai ser boa parte do assunto, né? Se você quiser ir iniciando, Denise, vamos lá. Então vamos lá. Vamos começar agora a nossa live, então, que vamos discutir os desafios da retomada e perspectivas pós-pandemia. Nós temos como convidado o Glauco Rumay, que é presidente da Abraça, Associação Brasileira de Shopping Centers, que vai estar aqui junto com a gente, que é o presidente também do Secob São Paulo, Basílio Jaffé. Então, Basílio, boa tarde. Glauco, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Glauco, obrigado por aceitar o convite. E é um grande prazer você estar aqui conosco, dando uma perspectiva do que a gente pode esperar para os próximos períodos. Basílio, Denise, eu que agradeço aí o convite. Pô, estava na expectativa de quando seria convidado. Acompanho vocês sempre aí para quando vai chegar a nossa vez. Então, obrigado. É um prazer falar com vocês, viu? Bom, e vamos começar falando exatamente do desafio da retomada dos shoppings que foram autorizados a trabalhar em várias localidades, já vários estados. São Paulo começou na semana passada, na quinta-feira, véspera do Dia dos Namorados. Claro que, como outras atividades, os shoppings também têm de seguir determinados protocolos. Eu quero falar sobre isso. Mas, em princípio, falar de um balanço que tem sido feito, que o movimento nem de longe lembra o que tínhamos antes da pandemia. Então, essa é uma preocupação presente também, que não basta flexibilizar. É preciso dar segurança para o consumidor e lidar também com os desafios do ponto de vista econômico. Porque a pandemia trouxe perdas em termos de poder aquisitivo para muita gente, perda de emprego, o desemprego já cresceu bastante. Então, eu queria saber, Cláudio, como é a sua avaliação desses primeiros momentos dos shoppings voltando a trabalhar? Olha, Denise, a gente vê com bons olhos qualquer movimento de reabertura. Sair da inércia é sempre muito positivo. Estamos longe do ideal. Até a gente estava brincando aqui antes de começar. vai demorar para a gente voltar para a gente voltar ao normal, mas qualquer movimento que nos faça mexer e retomar a atividade e nos dê um norte de que a coisa pode um dia voltar ao normal, ele é positivo. Então, nós temos conversado muito com o poder público de todo o Brasil, a Braça é uma entidade nacional e temos dialogado com todos os governadores, prefeitos. Hoje, a gente tem um cenário de 438 shoppings abertos em 157 cidades, 75% já do total. Aqui, na cidade de São Paulo, os 53 shoppings já estão abertos. E você pega São Paulo, é quase 10% dos shoppings do Brasil estão na cidade de São Paulo. Então, tem um peso importante. A gente viu com muita alegria essa reabertura. Como, porém, evidente, como você disse, o movimento e as condições estarem bem aquém do que a gente gostaria. Aqui em São Paulo, diferentemente do resto do Brasil, são só 4 horas permitidas por dia. O Vistane do Brasil, a nossa sugestão foi de 8 horas. E a gente tem visto um consumidor que ainda tem bastante cautela, ele vai no primeiro dia muito motivado, até por curiosidade. E depois, devido aos protocolos rígidos e todo ainda o medo, a suspeita que existe na sociedade, ele volta e o fluxo fica na casa de 30%, 35% do que a gente tinha no período pré-pandemia. A gente viu uma movimentação inicial que até chama atenção e gera uma certa preocupação. Por imaginar shoppings lotados, a gente tem muita movimentação em determinados pontos de comércio de rua, principalmente aquelas pessoas que compram para revender. Isso foi uma coisa muito presente. agora pelos balanços, as vendas não responderam da mesma forma. E aí, Cláudio, eu queria saber como é que você avalia esse primeiro momento. Seria o novo normal por um bom tempo? Porque a gente não tem perspectiva, por exemplo, de uma vacina logo, de um medicamento 100% eficaz, mesmo que tenha ocorrido muito avanço. Você conta com a possibilidade de uma reação mais forte ao longo dos próximos meses em relação às vendas? Olha, o que a gente tem visto é que gradualmente, à medida em que a população entende essa nova operação, o lojista, o shopping também entendem como se acomoda todas essas novas variáveis, as vendas e o fluxo de pessoas vão voltando a outros patamares, vão subindo para outros patamares. Em Santa Catarina, Santa Catarina é o estado que está com o shopping aberto há mais tempo. Já são mais de 50 dias que os shoppings estão abertos. Lá, as vendas e o fluxo de pessoas já estão na casa de 60%, 65% do que eram antes. E é o que a gente tem visto no mundo. No mundo, são mais de 7.500 shoppings abertos e eu tenho conversas com as associações correlatas à Abrace nos mais diversos países, eu tenho conversado com esses presidentes, com esse pessoal, e o movimento é o mesmo. Começa-se com 30% e vai se subindo até que já na Ásia a gente já está por volta de 90%. Na Europa, a gente tem alguns países que abriram primeiro, República Tcheca, Polônia, na casa ali de 60%, 70%. Então, é um movimento que a gente vê. Claro que existe um teto, Denise, que é o teto aqui, no caso de São Paulo, das 4 horas, do restante do Brasil, das 8 horas. E eu ainda acho que vão demorar alguns meses para retornar as 12 horas que tínhamos no período pré-pandemia. Mas eu acho que existe uma luz no fim do túnel. Nós chegamos a um período, no mês de abril, crítico, em que, basicamente, 95% de queda de faturamento em relação ao mesmo período do ano passado e, gradualmente, à medida em que os shoppings abrem e que a população volta à sua rotina nova ali de frequentar shopping, hoje o número está na casa de 70%. Então, ele vai se recuperando um pouco de início de meados de abril até meados de junho. A gente passou de 95% de queda de faturamento em relação ao ano passado para 70%. Então, tem uma recuperação, é algo otimista para que a gente possa seguir. Agora, já tem um balanço em relação ao dia dos namorados, especificamente? Poxa, eu vou receber daqui a pouco. Eu recebo às 19 horas esse balanço. Poxa, que pena que eu não vou poder passar. Não, porque a gente tem alguns balanços do comércio em geral. Por exemplo, em São Paulo, a estimativa foi muito inferior à do ano passado, até porque o comércio de rua também abriu. Então, eles estimam aí uma queda muito forte em relação ao dia dos namorados, que é uma das datas importantes para o comércio de modo geral. A gente sentiu o movimento, mesmo porque a gente abriu na véspera do dia dos namorados, dos 53 shoppings de São Paulo, 46 abriram no dia 11 e 7 abriram no dia 12. Então, muitos já compraram presente pela internet ou por outras formas. Então, a gente não tinha tanta pressão e já tinha uma expectativa baixa. Então, às 19 horas eu recebo, passo para você em primeira mão, para você poder comunicar. mas eu acredito que a queda de desempenho em relação ao passado seja aí na casa de 70, 75% em relação ao ano passado. A Associação Comercial estima 69% para o comércio em geral em São Paulo, que teve pouco tempo aí em relação a isso, não é? Mas, de qualquer forma, foi uma reação, porque foram dois dias, praticamente, e o dia dos namorados foi na sexta-feira mesmo. agora, e recompor tudo o que foi perdido durante a fase de isolamento mais forte. Bom, isso nós não vamos ter, né? O setor de shoppings no Brasil, ele perdeu de 16 de março a 16 de junho, 35 bilhões de reais. Ele deixou de vender 35 bilhões de reais de 16 de março a 16 de junho, três meses. Isso não volta. O consumidor que ia comprar uma calça, um perfume, ou uma geladeira, não vai comprar agora, são novas compras, num novo momento e numa nova situação de país, né? Ainda existe muita pressão por desemprego, por queda de renda, por medo ali ainda de perder o emprego na frente. Então, é um consumidor desconfiado que vai demorar um tempo para poder se habituar à nova realidade. A gente precisa entender ainda políticas de governo, a gente precisa entender ainda a recuperação da economia em outros setores, como é que vai se comportar o emprego para poder fazer uma estimativa de recuperação para patamares mais elevados. Mas esse volume de perda de faturamento e de vendas, ele não volta, infelizmente. É um ano que vai ter uma queda bem abrupta. Vasílio? Glauco, eu queria te fazer, na realidade, três perguntas, já soltando tudo de uma vez. primeira delas, na ponta do lápis, vale a pena funcionar quatro horas por dia ou vocês estão aumentando o prejuízo? Depende do setor. Claro. Depende do segmento. Alguns segmentos, vale a pena abrir quatro horas. Alguns segmentos, vai ficar coisa muito ali no break-even. e outros segmentos, menor parte, é verdade, vai ter que trabalhar no prejuízo porque não tem outra solução. Agora, o que a gente entendeu, Basílio, é que esse movimento de reabertura, ele traz efeito para a gente poder testar o modelo, para a gente poder mostrar para o governo que é possível operar. Então, isso também, de quatro horas, não pode ser algo que se prolongue por muito tempo. Então, nós estamos apostando numa operação segura, numa operação responsável, para mostrar, tanto para o governador Doria quanto para o prefeito Bruno Coves, e nesse caso depende muito mais do governador do que do prefeito, que a operação de shopping é segura e ela é diferenciada. Então, podemos passar para um período maior de seis ou oito horas como acontece em outros estados e outras cidades do Brasil. Então, eu acho que, em geral, Basílio, a coisa fica muito no elas por elas, na ponta do lápis da economia. Mas, do ponto de vista de retomar, de respirar, de se planejar, de aquecer, eu acho que a gente tinha que fazer esse movimento. Perfeito. E eu presenciei com bastante detalhe a sua luta, a luta do Nabil Sayum, para fazer essa negociação, para conseguir a reabertura. Eu sei o quanto foi difícil, o quanto vocês lutaram e quanto o segmento todo deve a vocês, a tudo que vocês tentaram para melhorar as condições de abertura. Olha, parabéns, devem muito a vocês. Agora, segunda e terceira perguntas se confundem. Vocês têm agora um novo problema, que é o comércio de rua, mas não o comércio de rua das lojas, eu digo dos ambulantes, concorrência desleal. O cara que vende o negócio sem pagar imposto, sem aluguel, sem nada, isso aumentou e esse cara não está limitado a quatro horas. E segundo, quer dizer, já encaixando nisso, a gente, pelo menos, tem visto vídeos por aí, o pessoal se lamentando, lojas que não vão reabrir, que quebraram ou vão quebrar e que estão causando, então, um problema imenso no segmento. Você fala um pouquinho disso? Claro. Só voltando ao ponto rapidamente de reabertura, para a gente reabrir, você também acompanhou isso, nós fomos buscar os profissionais de saúde que pudessem atestar que a operação de shopping ela é segura, porque não bastava a gente dizer. Então, hoje, Basílio, Denise, todos os ouvintes aí, todos os telespectadores, nós temos um protocolo de operação que é validado pelo Sírio-Libanês, pela Rede Dó São Luís e pelo Mater Dei lá de Minas Gerais. Então, são três grandes redes hospitalares que atestam que a nossa operação é uma operação segura. Então, isso nos dá muita força para seguir em frente e poder falar para o consumidor, que é o ativo mais importante que a gente tem, olha, vem para o shopping, siga os protocolos, faça a sua compra planejada, programada e siga adiante, porque esse ambiente ele é seguro. Além da questão econômica dos ambulantes, da informalidade, e é o que a gente, eu falei para vários prefeitos, principalmente dessas maiores cidades, falei, olha, o shopping está fechado, mas na frente do shopping tem um ambulante vendendo os produtos. Como é que eu faço com o meu lojista? Que lá dentro tem protocolos de saúde, que tem álcool gel, banheiro sanitizado, ar-condicionado com sistema importado de não sei o que, luz ultravioleta, e o ambiente da rua não tem nada. Paga imposto. E paga imposto, que é o mais importante, paga imposto, muito imposto. Então, além desse aspecto econômico, tem um aspecto de que, numa visão geral, o comércio é colocado todo no mesmo bolo. E aí, quando se olha de fora e vê o comércio bagunçado, o que é mais visível? É o shopping. O shopping que é grandão, que é fácil de fechar, que é fácil de lacrar, que é fácil de multar, então, quando se percebe que o varejo todo, que o comércio é um problema, o primeiro a ser fechado é shopping. Então, a gente está sendo penalizado por algo que não faz o menor sentido. Então, a gente tem lutado muito para poder diferenciar, falar, olha, eu tenho dito o seguinte, Basílio, a situação hoje, ela é diferente de 90 dias atrás. Ela é diferente para você, para mim, para a Denise, nós sabemos o que é o vírus hoje, quais os cuidados que a gente tomar. Ela é diferente para as empresas, ela é diferente para o Secov, ela é diferente para a Brássia, ela é diferente para todas as empresas e ela é diferente para o governo. O governo tem UTI, tem respirador, fez teste ou pelo menos deveria ter. Então, a gente não pode enfrentar hoje essa situação com as mesmas armas e com o mesmo entendimento que a gente tinha em março. Em março era algo caótico, pânico, ninguém sabe o que fazer, vamos fechar tudo e tal. Mas passados os 90 dias, manter fechado com setores que tem protocolos, etc., é uma loucura. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio para poder reabrir e poder retomar as atividades. Caso contrário, será insustentável. Agora, houve fechamento de muitas lojas, fechamento definitivo durante esse período, já existe um balanço? Era o ponto que eu ia entrar ali agora, que o Basílio mencionou, como os lojistas de shopping, eles estavam, eles estão, sem pagar aluguel, sem pagar fundo de promoção, pagando um condomínio muito baixo, porque fizemos um esforço hercúleo ali para reduzir os custos condominais. Muitos ainda não estão conseguindo pagar, o shopping vai absorvendo, vai negociando. Nós não tínhamos nenhuma visão muito assertiva de quem tinha ficado pelo meio do caminho. Fizemos algumas pesquisas, o shopping fez algumas pesquisas, a gente estimava que 15% dos lojistas não voltariam. Nós estamos falando de um universo de 105 mil lojistas, estamos falando aí de 21 mil lojistas praticamente que não voltariam. Felizmente, as nossas ações para os lojistas, elas funcionaram muito positivamente. E o que a gente tem visto nesses shoppings que estão voltando é que o número de lojistas que não volta está muito mais para 5% do que para 15%. porque nós investimos mais de 3 bilhões de reais nos lojistas desde março. O Brasil foi o único país do mundo em que os shoppings isentaram aluguel. Nos Estados Unidos, na Alemanha, na Itália, na França, em qualquer outro país, na China, eles jogaram pagamento lá para frente ou continuaram cobrando com descontos agora. Os grandes grupos de shopping, vários grupos individuais, grupos menores, todos os tipos de grupos de shopping aqui do Brasil, simplesmente isentaram, falaram, não vamos pagar aluguel, não vamos cobrar a taxa de promoção, vamos reduzir o condomínio. Então, isso deu uma vida muito grande para o lojista e a gente está sendo beneficiado, a gente, a sociedade, o setor, com essas medidas, porque os shoppings que estão voltando agora estão voltando com uma vacância sob controle, não explodiu a vacância, como muitos esperavam. Ah, não, quando o shopping voltar vai ter 20% de vacância, 25%, vai ser uma situação de ruim até para o consumidor poder ir, porque não vai ter aquela loja. Então, a gente está vendo uma vacância sob controle a muito custo de investimento do setor que fez o seu lojista. Agora, Glauco, nós tivemos alguns grandes empresários reclamando exatamente de custo do shopping, que saíram, resolveram desativar o negócio, alegando o quanto que os shoppings cobram e eu queria lembrar que tem uma parte, pelo menos, de restaurantes, praças de alimentação que ainda vão ter operações restritas e isso pode prosseguir por algum tempo em algumas cidades, inclusive em Santa Catarina eles estão fechando novamente bares e restaurantes, exatamente aquele risco de segunda onda de contaminação, que é uma coisa muito presente em São Paulo. São Paulo hoje, por exemplo, bateu um novo recorde de mortes de coronavírus. Então, se fala numa desaceleração, mas na verdade os números ainda assustam um pouco e vão impor alguma cautela. Eu queria saber em termos de realidade macro em todo o país da questão dos shoppings, essas decisões em relação a custos foram uniformes, todos os segmentos, todos os shoppings adotaram, todos os estados adotaram o mesmo procedimento? A recomendação, a orientação foi que negociações fossem feitas e que o momento de extrema excepcionalidade que a gente estava vivendo fosse entendido e fosse tratado de forma excepcional também. Então, com cada grupo fazendo o seu ajuste, Denise, mas de forma geral todos os shoppings, os 577 shoppings do Brasil não cobraram aluguel desde março, não cobraram taxas de fundo de promoção e reduziram muito o valor do condomínio. Então, foram as três ações mais imediatas que nós tomamos de forma setorial. Aí, cada grupo fez, teve um grupo que não cobrou o condomínio agora e vai parcelar o condomínio lá na frente, teve grupo que isentou 100% do aluguel, teve grupo que isentou 50% do aluguel e o 50% vai cobrar o ano que vem. Aí, teve ali o malabarismo de cada um, mas, durante o período de fechamento, não foi cobrado aluguel, não foi cobrado fundo de promoção e o condomínio, de novo, diz, foi reduzido drasticamente. Tem muito lojista agora, tanto que algo que me chama a atenção foi isso, é justamente isso, naquela primeira semana de fechamento, na semana do dia 16 de março, o meu telefone não parava de tocar em WhatsApp com mensagem, e-mail de associações de lojistas, sindicatos, ou até próprios lojistas me ligando, poxa, Glau, como é que vai ficar? Vamos ter que negociar, não pode cobrar, calma, gente, nós vamos tomar, vamos entender e nós vamos tomar as medidas que forem cabíveis ali. Então, nós não podemos combinar jogo, até por questões de direito concorrencial, não existe combinação de jogo, nessa questão comercial, cada grupo tem o seu contrato, são 105 mil lojas, 105 mil contratos independentes, sigilosos, mas as ações que a gente fez, tem dois pontos que são notórios, que foram efetivas, o primeiro, um baixo nível de vacância, agora na retomada, e o segundo, que passados 90 dias com lojas fechadas, com atividade de comércio interrompido, eu não recebo uma solicitação de lojista, uma solicitação de associação, reclamando, questionando, então foram situações muito bem solucionadas. O que eu tenho dito daqui pra frente é o seguinte, gente, nós ficamos 90 dias sendo parceiros, como na verdade somos o ano inteiro, mas esses 90 dias somos extremamente parceiros, entendemos esse momento, não vai ser agora que a gente vai ser diferente, nós trabalhamos pra você não morrer durante 90 dias, não faz sentido matar agora, a luta continua, tá muito longe da normalidade, então nós vamos continuar dando desconto, negociando contratos, isentando taxas, fazendo de tudo pra que o lojista possa passar por esse momento. Agora, Glauco, nós temos sempre uma rotatividade muito grande nos shoppings, sabemos da dificuldade de empreender aqui no Brasil, que você tem custos elevadíssimos que independem do local que está o estabelecimento, não apenas nos shoppings e muitas empresas já podiam estar com dificuldades, então me chama atenção inclusive esse nível de vacância que você está falando agora em relação ao que possa ter acontecido pós-pandemia, porque a gente já vê uma rotatividade muito grande frequentando os shoppings aí, eu estou falando de uma coisa perceptível mesmo, olhando, e empresas que muitas vezes não têm estrutura, nós tivemos problemas, por exemplo, em relação a franquias, que é um outro aspecto, que trabalham muito nos shoppings e tem um custo relacionado também às franquias, então é todo um universo relacionado ao comércio que se encontra nesses centros aí comerciais, né? São situações bem complexo, como você disse, franquia ocupa ali na média 40% do shopping e tem um caso muito específico, porque geralmente o franqueado ele é pequeno, ele tem uma loja na média, fatura valor de quase micro empresa, pequena empresa, não tem caixa, não tem estrutura para aguentar tanto tempo, tem os custos de operação trabalhistas, de royalties, de aluguel, de condomínio, então, foi uma ação muito rápida que a gente fez em coordenação também com outras associações, como a ABF, no caso, além de outras associações que também representam o setor, mas é algo que já é do nosso segmento, essa rotatividade, isso, e que a gente tem trabalhado bastante para redução e para que a gente possa passar por esse momento com a menor altura possível e a gente tem conseguido, então, passados 90 dias eu estou bem satisfeito com o resultado e acho que vão demorar ainda alguns meses para retomar, mas acho que a gente vai conseguir voltar. Um ponto que faltou nessa equação foi uma presença mais efetiva do governo, através de linhas, de políticas, de dinheiro, de crédito, não chegou para o lojista, a gente fez uma pesquisa recente com os lojistas de shopping, cerca de 10% dos lojistas que tentaram acessar crédito conseguiram. A gente teve uma reunião com o ministro da Fazenda, com o presidente do Banco Central, lá no início de abril, passamos uma série de pontos, de ideias para que o lojista fosse beneficiado, fosse ajudado, o pequeno lojista, micro pequeno, isso até hoje não chegou, isso até hoje não chegou, por algum problema burocrático, por algum problema de entendimento, enfim, mas não chegou. então nós estamos reabrindo o comércio e as medidas de ajuda para o cara quando ele estava fechado não chegaram. É uma situação difícil, a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, sem querer comparar, mas usando como uma referência ali, o governo dando dinheiro a fundo perdido para o lojista, ali teve um fundo de 350 bilhões de dólares a fundo perdido, e aqui a gente está discutindo empréstimo para o cara pagar com taxa de 4, 5, 6, 10% ao ano. Que não chega. Que não chega, com uma carta de garantia desse tamanho, que não tem como o cara cumprir essa garantia, está difícil, não é? Isso atinge todos os setores, não é, Basílio? Todos os setores reclamam dessa questão do crédito e agora dos protocolos para poder reabrir também, não é? Não tem dúvida, Glauco. Algumas semanas, Denise e eu estivemos juntos nesse mesmo programa com o Nelson Souza, presidente da Desenvolve São Paulo. Ele tinha uma dotação inicial de 500 milhões de reais para emprestar, como você disse, com a tal garantia e com os juros e tal e coisa, e só que ele teve uma demanda de 12 bilhões, ele tinha 500 milhões. Depois ele pleiteou, conseguiu mais alguma coisa do BNDES, mais um dinheiro de fora, do BIRD e tal. Parece, Denise, a última informação que eu tenho é que ele tinha chegado de 1,5 bilhões. Eu não sei se você tem informações mais recentes, mas ainda você vê que é pouco mais de 10% daqueles 12 bilhões que seriam necessários para manter a economia girando. Um approach bem diferente do americano mesmo, onde eles financiaram os lojistas, deram dinheiro a fundo perdido para pagar a folha de todo mundo que se propusesse a não demitir. Então o governo bancava a folha durante dois, três meses, todo o tempo que foi necessário. Mas tudo bem. Os nossos funcionários do Executivo, Legislativo e Judiciário ainda estão pleiteando a derrubada do veto que impede os reajustes. Cada um tem um país. não vou falar. É bom, eles alteraram um pouco as regras, pelo menos do Pronambi para tentar flexibilizar a liberação dos recursos, dando garantia de até 100% para os bancos até 85% da carteira, ver na prática como é que isso vai funcionar. As empresas devem receber inclusive notificação da receita. Isso está acontecendo desde sexta-feira. Falavam em 4 milhões de empresas recebendo até na segunda-feira esses comunicados. A gente vai ver como é que vai funcionar na prática. Porque o próprio governo, eles deram muita cabeçada tentando fazer com que os bancos emprestassem e não conseguiram vencer aquela resistência que eu acho que até meio normal numa fase complicada da economia. Sempre houve muita restrição e muita crítica a esse tipo de restrição dos bancos. Só que agora eles convivem sem saber exatamente quantas empresas podem fechar, quantas vão sobreviver, quantas vão ter condição de pagar novas dívidas. Inclusive, o Glauco falava para a gente dos shoppings, a ideia que você tinha é que na abertura muitas empresas estivessem fora, que não tivessem condição mesmo de continuar trabalhando, que foram três meses quase sem capital de giro, quase tentando driblar com entrega delivery, com reservas para as pessoas poderem passar. Alguns shoppings conseguiram viabilizar isso. Agora, Glauco, eu queria saber a indústria como um todo em termos de empreendimentos, de novidades, de novos lançamentos. Você acha que por aí também haverá uma retomada? A gente já tinha projetos, aliás, em andamento. Pode adiar ou o setor vai seguir adiante? Deleza, você me permite só voltar nesse ponto do impresso? Isso é uma coisa que me choca, a falta de agilidade. Claro que o Brasil é um país complexo, mas assim, em abril, no dia 8 de abril, nós mandamos uma carta com recomendações, sugestões para o Ministério da Economia, Banco Central, dizendo, olha, o dinheiro precisa chegar para o pequeno lojista, não é para shopping, é para o lojista, para ele pagar o funcionário, para ele pagar os custos, para ele pagar a cadeia produtiva e não vai chegar via banco tradicional. Temos que usar a estrutura dessas adquirentes, essas maquininhas de cartões de crédito, o cara acessa na hora isso. E o risco tem que ser 100% do Tesouro. Se colocar 85%, os 15% dos bancos não vão assumir. Isso a gente falou no dia 8 de abril, nós estamos quase em julho e o governo está avaliando agora assumir os 100% e parece que a semana passada diz que a Caixa vai usar a estrutura das maquininhas para o crédito chegar mais rápido. Então, não é ser mais realista. Não conseguiram? É, não conseguiram. Então, assim, é uma situação difícil. Sobre o lançamento, a gente tinha previsto para esse ano 19 lançamentos, 19 shoppings, 3 foram inaugurados ali entre janeiro e fevereiro, os outros 16 foram adiados indefinidamente, provavelmente para 2021, mas eu sei que alguns já passaram até para 2022 para esperar esse momento. Então, é difícil. Olha, a gente vinha de anos ruins já, o setor sofreu muito nos últimos anos, 14, 15, 16, 17, e a gente vinha se recuperando, mas esse ano vai ser um impacto muito grande nos resultados. Não sei te precisar qual vai ser a queda, mas vai ser um impacto nunca visto antes no setor de shopping centers que já existe aqui no Brasil desde 1966. Agora, Glauco, na comparação com o comércio de rua, a gente sabe que o shopping tem muito mais estrutura para oferecer segurança, mas muita gente ainda vê na rua a possibilidade de se proteger por ser uma coisa aberta. Quando você pensa em shopping e pandemia, a ideia é aquele ar viciado, que você tem ar-condicionado, que tem um risco maior de contaminação. Você acha que os shoppings podem ter alguma dificuldade adicional por causa disso? Não deveríamos. Eu gosto de falar sobre esse tema de ar-condicionado, porque existe, no imaginário, eu conversei com alguns prefeitos e capitais que falavam sobre a questão do ar-condicionado. Então, tecnicamente, a gente tem um parecer da Associação Europeia de Ar-Condicionados, da Associação Americana e da Associação Brasileira, dizendo que o ar-condicionado não é um vetor que aumenta o risco de contágio. A legislação de ar-condicionado no Brasil é muito bem regulada pela Anvisa, é muito crítico. Então, os protocolos de operação de ar-condicionado no Brasil são de alto nível, como vários outros procedimentos sanitários, são superiores a outros países. Então, o ar-condicionado do Brasil é muito seguro quando operado de acordo com a Anvisa, quando operado com as vigilâncias locais, etc. Nós tomamos outras providências que foi aumentar a utilização de pastilhas bactericidas na água no que é utilizada. Os dutos de ar-condicionado são pulverizados com produtos que fazem com que o vírus não fique impregnado. Nós pegamos um procedimento do sírio-libanês de como o ar-condicionado deve ser tratado. Nós temos uma característica que é o equipamento, o shopping center, ter um pé direito muito alto, ter uma troca com o meio... A cada três minutos o ar-condicionado do shopping é trocado inteiramente. A cada três minutos. O ar-condicionado do shopping em muitos lugares ele é mais saudável do que o ar externo. Então, nós temos todos esses cuidados que são técnicos pé direito alto, corredores largos, os dutos de ar que são voltados para a lateral e não para baixo. Todos usam máscara dentro do shopping. Então, são vários cuidados que a gente tem que dão segurança para você operar o shopping. E, além disso, a gente tem um exemplo, Denise, que é o seguinte, são 7.500 shoppings operando no mundo. Na Alemanha, nos Estados Unidos, na França, na Itália, em vários países. Nenhum deles questionou a questão do ar-condicionado. Por que que no Brasil o ar-condicionado é um issue? Então, parece que se quer criar alguns problemas e eu não estou minimizando a saúde, pelo amor de Deus, a questão de saúde ela é a mais importante. Mas, em alguns assuntos a gente tem que se referenciar. Poxa, no mundo inteiro o shopping está funcionando. Aqui, em Santa Catarina, o shopping está funcionando há 50 dias e faz 40 e poucos dias que não morre ninguém em Florianópolis, devido à Covid. E o shopping está aberto, está funcionando plenamente. Então, a gente tem que pegar os casos e entender e não generalizar o entendimento popular de que é um lugar fechado. Não é. O ar-condicionado é trocado a cada 3 minutos. São todos os procedimentos técnicos que são vigiados assim, no detalhe. São 7.500 shoppings abertos no mundo que não tem problema de ar-condicionado. Hospitais utilizam ar-condicionado, escritórios utilizam ar-condicionado, residências utilizam ar-condicionado. Por que o ar-condicionado de shopping é um problema? Eu gostaria até, eu gostaria de ouvir o Basílio em relação a isso, porque, por exemplo, na rádio nós temos ar-condicionado e uma das primeiras medidas tomadas aqui foi tirar o lacre das janelas. Agora a gente não tem ar-condicionado e tem as janelas abertas e isso foi recomendado a muitos escritórios e prédios. Então eu queria saber do ponto de vista técnico, a diferença aí, Basílio, em relação a essas construções, se todas são seguras ou não, eu acho que quem é do setor entende melhor. Eu estou perguntando como leiga mesmo em relação a isso, qual o nível de segurança em outros estabelecimentos também. Tudo isso que o Glauco falou, ele tem razão, porém, a gente deve sempre atentar que existem os tais edifícios doentes. Edifícios onde a manutenção do ar-condicionado não é regularmente efetuada, onde se deixa uma circulação deficiente, a circulação não é bem calculada e isso pode sim provocar uma proliferação maior de diversos patógenos, não necessariamente coronavírus, o que quer que seja. Então, deve sempre existir uma limpeza permanente, um esquema de manutenção em todos os locais onde exista ar-condicionado. Isso significa a gente tomar conta desde shoppings até escritórios, até indústrias, até as nossas residências, absolutamente tudo, Denise. Agora, se isso é bem feito, de acordo com as recomendações do fabricante, bola para frente. Aí eu concordo com o Glauco. Agora, Glauco, tem shoppings menores, todos têm estrutura de assegurar o cumprimento desse protocolo que está sendo acertado, porque mesmo em São Paulo você tem shoppings muito pequenos, são tidos como mais pobres, são mais ou menos shoppings. Como é que seria a categoria como um todo? Então, é esse mais ou menos aí que é o ruim que eu vi o Danilo. Porque assim, existe uma definição no mundo do que é shopping, são empreendimentos maiores, acima de 5 mil metros, de área bruta alocável, com administração centralizada, com alguns requisitos que são comuns. Aqui no Brasil, pelo fato do shopping ser um sucesso e ser sinônimo de qualidade, de excelência, existe em tudo, o shopping do perfume, o shopping do colchão, o shopping do carro, o shopping da colher, tem shopping de tudo, shopping do chocolate, e a gente vê isso como naturalidade, a gente é referência para outros setores, mas de fato, o shopping no Brasil são 577 que são considerados efetivamente shopping, a gente tem um censo anual que passa por todos os shoppings, analisa todos os shoppings, acompanha todos os shoppings, na cidade de São Paulo são só 53 shoppings, até no dia da reabertura, no dia 11 de junho, teve muitas matérias na mídia, colocando todo mundo no mesmo, ah, os shoppings populares, os shoppings vão seguir tal coisa, aí mostrava fila de rua lá no Brás, ou de galerias, ou de centros comerciais ali na 25 de março, e a gente fez um trabalho muito intenso durante o dia 11 e dia 12 aqui em São Paulo, de mostrar para as TVs, para os jornais, para as rádios, o que é shopping e quais são os procedimentos e protocolos de shopping e o que são as galerias, os comércios de rua, os centros comerciais que não são shoppings. Então, quando eu falo de shopping, eu tenho segurança em dizer que todos são capacitados, habilitados, todos estão seguindo os procedimentos combinados como autorregulação, viu? Nós seguimos, nós saímos na frente, Denise, quando do fechamento e fomos entender como é que a gente poderia operar no novo ambiente, porque a gente sabia que a coisa ia ser séria, que a coisa ia mudar o comportamento das pessoas e das empresas durante algum tempo, nós fomos estudar o que foi feito externamente, o que foi feito, o que poderia ser feito através de profissionais de saúde, e fomos o primeiro setor aí da economia que eu tenho conhecimento até o protocolo. E como eu disse, o nosso protocolo hoje é validado pelo Ciro Libanês, pela Reddor e pelo Mater Dei, né? Então, isso dá muita segurança para eu poder chegar com o governador, com o prefeito, com o ministro, seja com quem for, ele fala, olha, nós somos um ambiente seguro e dos shoppings eu tenho condições de garantir porque é um protocolo de autorregulação. O nosso protocolo em muitas dessas 150 cidades que tem shopping aberto, eles são superiores ao que o prefeito sugere. As medidas que a gente tem tomado, elas vão além do que o poder público exige, porque a gente sabe que somos vitrine, somos referência e queremos manter uma das nossas principais ativos, que é a segurança. A pessoa vai para o shopping pela segurança, sempre foi assim e não pode ser diferente nesse momento. E o setor da construção e as imobiliárias também, né, Basílio? Tem que seguir determinados protocolos, embora o acesso não seja tão forte como acontece com os shoppings, também é preciso tomar uma série de cuidados e a prefeitura, especificamente aqui em São Paulo, teve muito cuidado com relação a isso na hora de poder liberar a atividade, né? Sim, sim, Denise, sem dúvida. A construção, propriamente dita, as obras, os canteiros permaneceram funcionando na qualidade de atividade essencial. Isso nós já falamos anteriormente, mas não custa ressaltar. Nós tivemos um apoio e uma aceitação muito grande por parte dos 650 mil funcionários de obras que existem no estado de São Paulo. E com isso pudemos evitar uma crise social que seria algo quase que incontrolável e, ao mesmo tempo, fazer com que eles aprenderem a lidar melhor com essa situação, terem novas noções de higiene, noções sanitárias, levassem todo esse aprendizado para as suas famílias, para as comunidades onde vivem e, com isso, pudéssemos ter uma situação melhor em todos esses lugares. Porém, apesar de as obras estarem funcionando com os devidos protocolos e com um número extremamente baixo de contaminados e, graças a Deus, muito mais baixo de óbitos, nós não estávamos com os estandes abertos. Havia a proibição de abertura dos estandes. Então, a mesma negociação que o Glauco teve com os shoppings e o Alfredo Cotades e as demais entidades com o comércio, nós tivemos também em relação à abertura dos estandes. E, no final, acabamos assinando também o protocolo com regras extremamente rígidas para o funcionamento dos estandes. Eu vou poupá-los de repetir tudo o que nós fizemos, que é muito semelhante ao que o Glauco comentou, e também com uma cobertura muito grande para eventuais casos que possam aparecer. nós temos o apoio do Serviço Social da Função Civil, o Seconci, que ele se dispôs, além de atender a eventuais casos de funcionários de canteiros de obras, ele atenderá também corretores que possam ter suspeita de contaminação. Isso conseguimos com eles, eles, inclusive, o Seconci, na pessoa do seu presidente, o Haru, participou do nosso protocolo, assinou junto o nosso protocolo, isso nos dá um conforto bastante grande. Seconci com uma atuação espetacular, ele, por exemplo, está responsável pela operação do Hospital de Campanha do Mirapuera e mais alguns ou outras unidades também. Então, está participando, está participando. Então, abrimos os plantões, finalmente, depois desses 90 dias fechados, abrimos um dia antes de vocês, que vocês assinaram na quarta-feira, nós assinamos na terça da semana passada. Final de semana, então, já houve uma movimentação nos estandes, mas, como você disse, Glauco, algo bastante tímido ainda, as pessoas com receio, com curiosidade, mas receio, uma mistura de desejo com, puxa, será que eu posso? Então, isso vai demorar até que exista uma confiança maior. Temos um protocolo muito rígido de só atender uma família por vez na visita a apartamentos decorados ou apartamentos em geral e entre vários outros pontos. E o resultado desse final de semana estendido foi de aproximadamente um terço, entre 30, não temos ainda números definitivos, mas entre 30 e 35% do que seria o movimento de um fim de semana normal. O que, veja que é um número muito semelhante o que você colocou há pouco, Cláudio e Denise, e mostra que talvez o governo estivesse certo ao falar que, puxa vida, de repente dá para abrir que o isolamento social não diminuiu e mantivemos os tais 40% de isolamento e tudo mais. Agora, uma coisa interessante é que o nosso mercado vinha bem, já conversamos muito sobre isso, 2019 foi um bom ano, tivemos um excelente primeiro trimestre dado que o confinamento começou no final de março, 23 de março, então, março ainda foi um bom mês, tivemos uma queda muito grande, em abril, fechamos com 34% do movimento esperado, em maio, sentimos que as pessoas começaram a pensar diferente, puxa vida, já adiei a minha compra por tempo suficiente, esse negócio vai demorar mais tempo do que estávamos imaginando, então, acho que vou efetuar minha compra, mesmo que seja através de uma videoconferência, através de uma visita virtual em 3D à unidade, muitos compraram, e subimos de 34% do movimento esperado para, ainda número preliminar, Denise, mas é algo que você pode divulgar, de 51%, veja como subiu bastante, interessante, esses 51% tiveram uma característica de que a retomada foi muito maior em empreendimentos econômicos, minha casa, minha vida, ou coisa semelhante, do que empreendimentos de classe média, classe média alta, onde a restrição, o receio, ainda permanece um pouco maior, talvez até a necessidade de você entender o espaço que você está adquirindo, tem maiores peculiaridades que impedem que você esteja confortável para fechar o seu negócio sem visitar, enquanto no minha casa, minha vida é mais fácil você checar, além de as pessoas em tese serem mais jovens, mais acostumadas a efetuar uma compra de vulto através de internet, então, foi um movimento, quer dizer, um movimento que está subindo, nós tivemos em abril 2 bilhões e 800 milhões de lançamentos adiados, em maio mais 3 bilhões e 400 milhões de lançamentos adiados, porém, na última semana de maio e comecinho de junho, já começou a haver algum movimento de novos lançamentos e o resultado tem estado de acordo com as expectativas das incorporadoras que efetuaram esses lançamentos. houve um bom volume de vendas, quer dizer, o mercado está pronto, está maduro para retomar, dentro de uma consciência adequada, dentro de todos os protocolos, dentro do novo normal, para o qual nós vamos ter que nos acostumar durante um tempo maior do que gostaríamos, não tenho nenhuma dúvida disso, mas temos que voltar à vida, não adianta ficarmos parados e sem fazer nada e gerar um desespero econômico que possa ser extremamente danoso. Em havendo responsabilidade de todos os agentes, podemos tomar. Agora, eu queria saber, nos dois casos, tanto em relação aos shoppings quanto à construção, que podemos ter mudanças maiores de protocolos em termos de caracterizações, prevendo que se possa ter um certo receio para sempre. elevadores, no caso dos shoppings, escadas rolantes, as portas que se abrem sem você que tem que tocar, a distância que você aciona determinadas coisas com o pé, isso pode mudar? Efetivamente, os shoppings passam a ter esse tipo de preocupação, as construções em geral? Queria saber, do Glauco, se isso já foi discutido. Olha, a gente entende que essas medidas, elas vão ficar não de forma permanente, todas, algumas sim, e mais do que as medidas que vão ficar permanentes, mas o sentimento de que precaução e cuidados vão ser tomados. Então, eu acho que mais do que o shopping ter esses cuidados, depende do comportamento da população, sabe, Denise? Eu acho que nós respondemos o que a população demanda. Isso eu falo também sobre diversos aspectos com vereadores, deputados, que muitas vezes eles querem forçar uma situação regulatória, e eu falo, olha, a gente responde o ambiente da sociedade, se a sociedade exige, nós vamos ser os primeiros a cumprir isso. Se a sociedade demanda uma pessoa a cada quatro degraus na escada rolante, nós vamos fazer isso, nós vamos fiscalizar, vamos exigir, vamos cuidar. Se a sociedade demanda menos pessoas no elevador, menos pessoas na praça de alimentação, mais cuidados, nós vamos fazer isso. Então, a gente está preparado, a gente está preparado dentro de um processo de evolução natural da sociedade, de acompanhá-la. Em alguns momentos a gente puxa um pouco, em outros momentos a gente é puxado, mas a gente está preparado para isso. Acho que essa pandemia, diferentemente de outros casos virais que a gente teve no Brasil, ela foi mais profunda e ela serviu para que a gente repensasse muito da sociedade, muito das nossas práticas. Então, acho que muitas coisas vêm para ficar no seu conceito. As ações que vão ser tomadas pontualmente, não sei se todas ficarão, mas algumas de redução de atrito, como portas que abrem, elevadores ali, vitrines digitais, pagamento por aproximação, ao invés de você digitar e dar o cartão, são coisas que já vinham acontecendo e que eu acho que agora vão dar uma acelerada e ficar. Essa é a minha visão. Basílio? Algo muito semelhante ao que o Glauco disse. A tendência é um aumento bastante grande da automação da IT nas unidades tanto residenciais quanto comerciais que vão ser lançadas daqui para frente, não só em função desses argumentos do Glauco, como também porque a gente tende a passar possivelmente um tempo maior em casa. Algumas características interessantes também, às vezes o pessoal fala, puxa, queria uma cozinha um pouco mais transada, mais sofisticada, quero um cômodo para o home office. Não que o home office vá ser um novo normal, acho que está longe disso, porque nós precisamos de interação, precisamos de network, precisamos de uma série de outros fatores, mas talvez seja um novo normal você ficar um ou dois dias por semana, três dias por semana em casa. Então, um cômodo a mais é algo bastante saudável, inclusive para manter saúde na família, ficar todo mundo junto no mesmo cômodo 24 horas, não vai rolar, não vai dar certo. Mas a gente tem visto esse movimento, sim, e também nos escritórios especificamente vai haver mais necessidade de espaçamento entre postos de trabalho, então está havendo um recálculo de dimensões e tudo aquilo tem alguma coisa a ver com isso. Mas é bastante, é o que o Glauco falou, estamos acelerando bastante o que viria num tempo maior. É, porque a gente percebe no dia a dia os cuidados que a gente tem que ter, vocês estão mais em quarentena, eu estou convivendo com os dramas aí de prédios, por exemplo, aqui na rádio que você entra, o excesso de portas que você tem que abrir, por exemplo, para acessar a garagem, o elevador que você é obrigado a colocar o dedo, porque alguns não aceitam, por exemplo, se você estiver de luva, então eu falei, teria muito mais coisa para facilitar e eu já vi propagandas, por exemplo, de shoppings que adotaram uma série de procedimentos para a pessoa ter que tocar menos nas coisas, desde quando vai no banheiro para subir escada rolante, para acessar o elevador, isso seria muito importante, porque eu acho que esse medo pode ficar presente nas pessoas durante muito tempo, principalmente se demorar para vir uma vacina, se continuar essa preocupação de, olha, pode vir uma segunda onda, tome cuidado, então eu acho que é uma coisa a ser repensada em termos de práticas, até para facilitar a limpeza, por exemplo, em alguns casos, Cláudio pode me falar até do shoppings, teria esse tipo de preocupação agora? Sim, e eu acho que novas tecnologias elas aparecem, a gente está vivendo uma revolução tecnológica em todos os aspectos e, como eu disse, que em 90 dias muita coisa mudou, do ponto de vista de saúde pública, de entendimento da pandemia, do ponto de vista econômico, infelizmente para pior, mas muita coisa mudou e muita coisa mudou do ponto de vista de sanitização e higienização de março para cá, a gente tem utilizado já uma higienização ultravioleta que não existia em março e que agora ela já consegue ser utilizada no mall, assim como ela é utilizada também em metrôs, em ônibus, etc, e que ela é muito mais fácil de fazer, ela atinge pontos que uma sanitização e uma higienização manual não conseguem, a gente consegue ter hoje uma limpeza dos corrimãos de escada rolante ultravioleta, não precisa mais daquela pessoa passando álcool ali, então vão surgir algumas novas tecnologias de higienização que a gente não conhece ainda, então acho que o caminho segue para isso, acho que é um ponto, se é que tem algum ponto positivo, esse momento, acho que é difícil dizer ponto positivo, mas algum aprendizado que vai ficar é esse aprendizado das coisas de menos toque, menos contato, mais limpeza, eu acho que a gente vai estar muito bem preparado para isso, viu? É, eu acho que teremos um novo normal um pouco diferente, ainda que não seja o home office, mas revisão ainda da condição de escritórios, de shoppings, de lojas, de atendimento, de espaço para o público, inclusive os shoppings tem também as praças de alimentação, isso é uma outra dor de cabeça, que vão entrar numa outra etapa também, e os cinemas, que também continuam fechados. É, o setor cultural como um todo, ele está sofrendo muito, cinemas, teatros, peças em geral, atividades, a questão de parques, né? Estão sofrendo muito, não vejo nenhum movimento por enquanto aqui, olha lá, que coisa linda! É o benefício do home office, né? Todo mundo é o próximo! Olha a delícia! Que bonitinho! Coisa linda! vai ser uma nova etapa, então a primeira etapa é essa abertura, muitos locais sem alimentação e sem entretenimento, nós vamos seguir para uma segunda fase depois, com a alimentação voltando de forma reduzida, uma terceira fase com a alimentação mais expandida e com algumas opções de entretenimento, eu tenho conversado com o pessoal de cinema, eles estão finalizando, já tem um protocolo que eles estão aperfeiçoando aqui e ali e vão esperar o momento certo de apresentar, no meio da crise apresentar um protocolo para se abrir shopping, pode até não ser bem visto de forma geral, mas eles estão trabalhando para isso, olhando alguns casos que têm acontecido já na Europa, na Ásia, para voltar, porque é uma fonte de fluxo importante, de circulação importante dos shoppings, para você ter uma ideia, Basílio e Denise, o tempo médio de um frequentador de shopping até fevereiro era de 76 minutos, ele caiu para 25 minutos, porque a pessoa está indo com uma compra programada, vai, compra e volta, não dá mais aquela volta, não circula, o que é razoável e saudável nesse momento, mas a gente tem que trabalhar para que esses 76 minutos voltem e que se transformem em 150, né? Exatamente, com o tempo, inclusive por compras de impulso, que é uma coisa muito forte, a pessoa vai para visitar lá e acaba ficando... Você vai para tirar o dinheiro do caixa e sai do shopping sem dinheiro, porque você usou para comprar alguma coisa que você se sentiu motivado ali. Olha, eu confesso que eu estou com saudade de almoçar no shopping, no cinema domingo e passear, viu? Muito. Estou com muita saudade de fazer isso, eu adorava fazer esse domingo, ir no cinema, almoça no shopping, já passa o domingo lá. Mas é isso, se vocês tiverem alguma observação, senão nós vamos encerrando aqui a nossa live. Olha, eu agradeço, agradeço muito a oportunidade, foi um prazer falar com vocês, com o Basílio eu falo com mais frequência aí no nosso dia a dia. Obrigado, Denise, pelas questões aí, pela oportunidade e vamos seguir em frente. Logo, logo, estaremos nos encontrando no shopping aí para celebrar, para almoçar, jantar. Você me deixou mais confiante para ir para o shopping, viu? Funcionou. É verdade, mas temos visto mesmo vídeos de shoppings, vídeos de altíssima qualidade, mostrando todo o esquema de segurança. E olha, com certeza, muito melhor ir ao shopping do que frequentar algumas ruas de comércio de ambulantes em São Paulo que continuam e sempre serão bastante complicados. Então, é uma segurança vocês estarem de volta aqui. Tem uma pergunta, Denise, talvez você ainda tenha um minutinho para fazer para o Paulo. Eu não estou tendo acesso à base da pergunta de quem que é. Na visão da... A Thelma fez a pergunta. Na visão da Abrace, qual o grande desafio do setor de shopping no curto e no médio prazo? Olha, eu acho que o grande desafio... Eu acho que esse problema de pandemia, ele não é um problema estrutural, ele é conjuntural. Muito me perguntam se o shopping vai mudar, se vai ser diferente por conta da pandemia. Eu acho que a pandemia acelerou uma evolução, que não é transformação, é uma evolução que a gente já vinha tindo, que é a evolução da digitalização, de você atender todos os canais, de você convergir os sistemas entre o físico e o digital, tal do homem e consumidor, presente em todos os canais, que era um desafio muito grande e que a gente vai evoluir nesse sentido. Então, o grande desafio do shopping é você... é continuar sendo atrativo, dinâmico, para um consumidor que tem a comodidade hoje de comprar na ponta do dedo, em casa, né? A gente tem o lado positivo que a pandemia mostrou, que as pessoas não aguentam ficar tanto tempo em casa, as pessoas precisam de contato, precisam, como a Denise, ir domingo almoçar no shopping, pegar um cinema, dar uma volta, circular, ver pessoas, respirar áreas diferentes, tal, então, precisam disso. Então, o nosso desafio é continuar sendo algo atrativo, com experiência, com entretenimento, com conveniência, com segurança, e um local onde a pessoa pode comprar no shopping e receber em casa, pode comprar em casa e pegar no shopping, pode comprar no shopping e receber no outro shopping, esse é o pulo do gato em que a gente tem trabalhado de forma muito eficiente. É verdade, Denise compactou com você, ninguém aguenta mais lavar a louça em pleno domingão. Exato, ficar em casa, vendo televisão, vendo filmes, já vi todas as setas, férias. Já deu. Mas, o final de semana era o momento que a gente gostava muito, agora a gente prefere a semana, final de semana não. O fim de semana não tem o que fazer, o meio de semana ainda trabalha. Pois é, mas eu agradeço muito a parte. Ótimo papo, muito obrigado, valeu, deu uma noção muito bacana para nós e para todos nossos telespectadores da realidade, do que está acontecendo de verdade. E aumentou a nossa segurança, com certeza. Com certeza. Eu agradeço muito a participação do Glauco Maik, que é presidente da Abrace, agradeço também Basílio Jafé, que é presidente do Secob São Paulo, agradeço a todos que estiveram com a gente até agora e fechamos por aqui a nossa live. Obrigada a todos. Uma boa noite. Obrigada.